Música Vereadores, vereadoras, esse projeto que eu apresentei hoje aqui à Câmara, um projeto que seria um programa municipal de apoio ao animal portador de deficiência física. Nas semanas que se passaram, junto a uma ONG aqui de Santo André, Amo Animais, nós fizemos alguns resgates de animais que foram atropelados e perderam a sua mobilidade, sendo que na maioria os animais perderam a mobilidade da parte traseira, com isso, é muito diferente de um ser humano. Um ser humano, quando ele perde a mobilidade, ele tem a família, tem os amigos, tem pessoas que cuidam, tem enfermeiras. Um animal, não. Um animal, quando perde a mobilidade, geralmente as pessoas abandonam, ou se não, acabam fazendo a eutanásia no animal. E com esses atendimentos que nós fizemos, na verdade foi na semana passada, a gente conseguiu doações de cadeirinhas de roda para esses animais, onde o animal que não conseguia nem fazer as suas necessidades, precisava do auxílio de um ser humano para fazer as necessidades, ele voltou a andar com uma simples cadeirinha. Depois que eu fiz esse resgate, esse atendimento, apareceram, graças às redes sociais, apareceram mais cinco ou seis casos de mesma ordem, onde a gente acabou fazendo solicitações de cadeirinhas para esses animais, e a gente percebeu que é simples, é bem simples. Com esse projeto de lei, junto à vigilância sanitária, não vai gerar ônus à prefeitura, sendo que a prefeitura só vai fazer essa triagem, porque existem doações, não só da cidade, mas do ABC, do Estado, doações de cadeirinha, de aparatos para esses animais. Muito simples de ser feito, a gente só precisa aprovar esse projeto e dar uma vida mais digna a esses animais que já perderam a mobilidade, o mínimo que a gente pode oferecer para eles, é pelo menos que eles possam se locomover e fazer as suas necessidades. Então, como eu disse aqui, não gera ônus à prefeitura. A prefeitura, junto à vigilância de saúde, só vai fazer a triagem desses aparatos que são doados pela população e munícipes. Então, eu peço a todos que apreciem esse projeto de lei aqui que eu trouxe. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto